Eu sabia lá, viu? Quer ver aqui, ó. Porra, mano. Consegue vir aqui? Consegue, mano. Uva, velho. Essa porra. Uva. Esse Loh. Ah, não morri embaixo, tá na cor. Morri aqui, ó. Você tem ideia? Não. Ganhei o jogo. Acabou. Meu Deus do céu. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, ai. Ah, ah, não. Tchau, tchau.